A RO-010 é uma das mais importantes rodovias da região. Há poucos anos ela foi recapeada, porém a atual situação tem gerado reclamações dos condutores devido sua péssima condição de trafegabilidade. Como forma paliativa, o Departamento de Estradas de Rodagens tapou com terra parte dos buracos em locais mais críticos. Trabalhando de rolinha a Nova Estrela, estamos reabrindo os buracos, compactando com rolo, jogando uma terra primeiro, para depois vir com material em cima, porque esse tampa-buraco se ele ficar muito grosso, ele acaba prejudicando a qualidade. E de rolinha a Santa Luzia e Alta Floresta, nós fizemos um tampa-buraco até no quilômetro 16, indo para Santa Luzia, e onde nós fizemos, já começou a danificar de novo. Na RO 383, de Rolim de Moura, a Alta Floresta do Oeste, e na 490, em direção a Alto Alegre dos Parecis, a situação não é diferente. A indignação dos condutores que trafegam pelas rodovias da região é que, além de atrasar no percurso a ser feito, as péssimas condições danificam e muito o estado de conservação dos veículos. Com a dificuldade de acesso, os municípios da região ficam prejudicados. Eu acho que é o seguinte, alguém tinha que tomar providência disso aí, porque a gente passa aqui dia e noite, vai para Santa Luzia, vai para Rolim, volta, e é sempre emburacado desse jeito, e ninguém vem ver isso aí, vem arrumar, trazer recursos para isso aí, porque eu acho que isso aí é uma baixaria, uma vergonha. Eu estou indo para a Alta Alegre, para você ver a estrada, vou gastar três horas para chegar em Alta Alegre, porque nós passamos na estrada dessa aqui, eu acho que o governo não passa na estrada não, acho que passa de avião por cima do céu aí, né, porque vocês passam na estrada dessa aqui, eu acho que ele arruma para nós, arruma. De acordo com o diretor regional do DER, o departamento de estradas de rodagens, no momento, não pode fazer muita coisa, devido um impasse na justiça. O que ele informou que isso ainda está no processo judicial ainda, porque foi feita a recuperação em 2008, e gasto milhões, e não resolveu. Como o DER entrou na justiça, pela empresa, para o negócio da garantia a respeito disso aí, então isso ainda está no processo judicial e não pode licitar de novo para fazer uma recuperação do jeito que tem que ser feita. Enquanto isso, o problema permanece. Agora estamos na RO 383, que dá acesso à cidade de Cacoal. Infelizmente, devido às péssimas condições da rodovia, exatamente neste local, o motorista de um carro perdeu o controle e capotou o veículo. Este agricultor mora próximo à RO 383. E neste local já presenciou vários acidentes. Inclusive, um, eu cheguei até a socorrer a vítima, né? Eu achei que tinha perdido a vida. Você que mora aqui perto, já chegou a presenciar uma média de quantos acidentes? Cinco. Cinco acidentes feios. Inclusive, uma mulher perdeu o controle aqui, o pneu estourou no buraco ali, ó, e ela chegou a entrar até no pasto. Quebrou a cerca, a mulher não perdeu a vida, graças a Deus.